E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Todo ano eu faço o meu top 10 de jogos preferidos e faço algumas dimensões honrosas. Mas quem acompanha o canal, vê os reviews que eu tenho feito, esse ano bombardeou, esse ano surgiu bastante coisa boa, bastante jogo bom. Então eu vou ter que fazer um vídeo só de dimensão honrosa. São 10 jogos que não estão nos meus 10 preferidos do ano, mas que merecem destaque, que merecem a sua atenção. Que você aí, que tá chegando novo no Rob esse ano, merece dar uma olhada ou que já tá um maior tempão jogando, pá, dá uma olhadinha neles aí, que vale a pena. Mas antes de falar disso, eu quero lembrar o seguinte, tá acabando o Atal Solidário do Aftermath, o link tem na descrição. Você vai lá, você vai doar pro Lar Maria de Lourdes, pra gente poder ajudar a criançada que tem necessidades especiais. E cada 10 reais que você doar, vira um cupom pra você participar do sorteio da Mega da Virada do Aftermath, que eu vou sortear dois cupons de 500 reais pra você usar nos patrocinadores da loja. A Távola Games, a Gorilla 3D e a Turnos, que faz as bolsas pra gente aqui. Beleza? Então vai na descrição do vídeo aí, pega o link e doa pra fortalecer aí o final de ano da criançada. E eu também quero agradecer os nossos patrocinadores, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o canhão do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que tem três modelos de bolsa pra caber a sua coleção com tranquilidade nessas viagens aí de férias. Vai pra praia, vai pra serra, vai pro meio do mar, vai pra onde for. Cabe os seus jogos ali dentro com tranquilidade, com segurança. E lembrando que uma dessas bolsas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda incluindo componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanado, em cima da mesa. E agora tá com adesivo pra tu sentar um adesivo nos nipos, eles cheias de bonitões, pra ficar bacana, pra você poder jogar um jogo tudo bonito na mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu, menções honrosas de 2022. Lembrando que isso aqui não é um top 10. Eu vou listar 10 jogos, vão aparecer a lista com os 10 jogos, mas não é por importância, beleza? É só pra gente poder aí balizar aquilo que me chamou mais a atenção esse ano. E eu vou começar com a chegada do Insondável. Por que que não é uma menção honrosa? Quem acompanha o canal sabe que eu já falo há muito tempo que a gente precisava de uma nova versão do Battlestar Galactica. É um jogo de traição, de dedução, maneiríssimo, que tava no limbo, porque a Fantasy Flight, que fazia o jogo, perdeu os direitos de fazer o Battlestar Galactica, perdeu os direitos da franquia, então não lançava mais o jogo. Tinha várias expansões, o jogo era sensacional, e quem é mais novo, quem chegou no hobby aí nos últimos 5 anos, não tinha acesso a esse jogo. E o Insondável é a volta desse jogo, né? Ele não é o Battlestar Galactica, ele é baseado no universo do Kuturo, que tá mais maneiro ainda, que tá tão maneiro quanto, quem é fã dos dois cenários tá maluco, e é a versão do Battlestar Galactica com essa skin. Então eu fiquei muito feliz com a volta dele, ele não entra no meu top 10, eu não vou ficar tão satisfação de todos, porque ele não entra no meu top 10 não, tá? Mas ele não entra no meu top 10, porque pra mim é o Battlestar Galactica, um jogo que eu já joguei há muito tempo atrás, porque o Insondável traz as mecânicas do básico e de algumas expansões do Battlestar Galactica, do famoso BSG, que é um jogo muito bom, mas que tal te off-print por causa de propriedade intelectual, de licença da propriedade intelectual. Então a Fantasy Flight foi lá, pegou a IP, né? A propriedade intelectual do Kuturo, do Kuturo e tacou ali o Battlestar Galactica, parabéns pela iniciativa. E você que é novo no HOD aí, que chegou há pouco tempo, tem a oportunidade de jogar um baita jogo de traição e dedução. Só vai. O próximo da lista é o Nine Tiles Panic. O jogo que eu conheci recentemente, né, no Ludopatas, e o que ele me chamou a atenção? É um jogo que cada jogador recebe nove tiles, e você tem um bloco assim, né, uma quantidade assim de cartas, que são os objetivos que você vai ter que resolver naquela vez que você for jogar. A rejogabilidade é absurda, e os tiles parecem bobos, porque tem extraterrestre, cachorrinho e tal, mas quando o jogo funciona mesmo, tem que encaixar ali, fazer bonitinho e tal. Tem aquela mecânica do Galaxy Trunker, né, o último que terminar, não pode mais mexer, mas começa a rodar o tempo final, acabou o tempo final, todo mundo tem que entregar ali o seu nove por nove, né, porque são nove quadradinhos que você recebe. Então ele me chamou a atenção pela simplicidade, pela rejogabilidade dele, é absurda, e pelo desafio, justamente por causa da rejogabilidade. Porque toda vez que você for jogar, vão ter objetivos diferentes para você poder cumprir, e tem que realizar isso com nove tiles só. Isso é bem desafiador, bem bacana, não tem no Brasil, só tem na Gringa, acho que está uns 15 dólares por aí. Estou tentando comprar na Gringa, mas, ó, é uma ótima licença para as editoras aí pegarem, porque é simples, é só tilezinho, só traduzo o manual e as cartinhas lá para poder fazer os objetivos, que é sucesso. O próximo da lista é o Kingdom Hearts Origins. Origins. Por que eu estou cismando? Estou falando errado, né? Um adiante. O próximo da lista é o Kingdom Hearts Origins. Para quem é fã da série, tem que ter ele, tá? Já vou falando. Ele vem para concluir, eu não sei se é o último que vai ter, mas ele vem, tipo assim, ó, beleza, tu jogou o Kingdom Hearts normal, gostou, jogou o Kingdom Hearts com as regrinhas lá mais avançadas, agora eu vou te dar um jogo que vão ser três jogos num só. Então o Kingdom Hearts Origins, Origins, ele tem ali, do simplesinho até o mais complicado. Isso é muito bacana, vale muito a pena você conhecer. Se você não sabe nada de Kingdom Hearts, cai dentro, vai ser bacana. Se você é fã da série, cai dentro, porque o que tem lá é desafiador, o nosso do vulcão, mano, é que joga lava, vai queimando as paradas, é bem legal. Tem review dele aqui no canal, vai lá dar uma olhada, vale muito a pena ter ele na coleção. O próximo da lista entrou aí aos 45 do segundo tempo, é o Darkest Dungeon. Não tem no Brasil, é financiamento coletivo, ou seja, tá caro pra cacete, tá? Pela Meet Games, já tem review dele no canal, e eu gostava, eu gostava não, eu gosto muito do jogo eletrônico, da versão eletrônica dele. E quando eu, eu fico meio com o pé atrás, quando eu vou, eu sempre falei isso, né, eu fico sempre com o pé atrás quando eu vou pra uma edição analógica, né, de um jogo, de uma franquia digital de sucesso. E o jogo, pra mim, foi sucesso total. Ele traz o lance lá das ordens que os jogadores entram, né, das instâncias que os jogadores estão pra poder fazer as suas magias, fazer os seus poderes, que nem no jogo eletrônico. E o que eu mais gostei, você tem os mapas que você usa, e em cada mapa você tem bicho diferente com estratégia diferente. É o que eu falei lá no review, ele se destaca, ele recebe essa benção honrosa por causa disso. Na maioria dos jogos, você monta o mapa, ah, esse mapa tem esqueleto e zumbi, você vai passar duas horas jogando contra zumbi, contra esqueleto, aí tem um esqueletinho mais forte, tem um zumbi mais forte, e é isso. No Darkest Dengeon você vai jogar vários mapas diferentes numa sessão, que você entra numa dungeon e vai explorando, e pode até ter mapas iguais da dungeon, mas os monstros serão diferentes, né, e cada monstro age de uma maneira diferente, você chega a ter três monstros diferentes no mesmo mapa, e você tem que se comportar diferente ali, então isso pra mim é sucesso total. Gostei bastante desse pensamento, dessa forma como o jogo evolui, né, já falei isso no review, tô me alongando um pouquinho mais agora, ele não entra entre os dez melhores jogos do ano, porque eu joguei ele uma vez, uma vez conta com quatro vezes, né, porque são quatro cenários que você joga num outrun que você faz lá, mas enfim, não foi o suficiente pra entrar no top 10, mas gostei bastante, fica aí, se você é fã da série, já guarda um dinheirinho, porque é bem provável que alguém traga, porque o jogo tá fazendo sucesso, então daqui a pouco você vai pegar uma, vai ver um editor aí trazendo pro Brasil, fazendo algum tipo de financiamento coletivo pra viabilizar ele por aqui. O próximo da lista é o Em Busca do Planeta X. Então, galera, por que que ele tá aqui? Ele poderia ser só mais um jogo de dedução, tem vários jogos que tem essa pegada, né? Ah, é mais um jogo de dedução com bloquinho, mas eu gostei por quê? Primeiro porque eu sempre valorizo o jogo que faz eu entrar no mundinho, eu entrei forte no mundinho do Em Busca do Planeta X, me senti um caralho explorando mesmo, fazendo as paradas. Mas o que eu gostei bastante é que você não fica o jogo inteiro com aquelas regras definidas, né? Quando você vai pras palestras, pros congressos, você volta com novas informações e com novas regras. E aí o jogo explodiu a cabeça pra mim. Ele ganha essa menção honrosa por causa disso. Esse destaque pra ele em 2022. Vale muito a pena ter na coleção se você curte jogos de dedução. O próximo da lista Destemidos Normandia. Ele entra nessa lista pelo simples fato de que o jogo dele com essa pegada tática e estratégica você vai precisar de miniatura, pintar miniatura, montar cenário, fazer um tabletop na mesa mesmo, né? Botar os cenáriozinhos ali, ter a trenazinha pra medir e tal. E eles conseguiram condensar isso numa regra mais simples, mas com o mesmo desafio estratégico e tático. Eu acho isso muito bacana de você ter um line of sight, de você se movimentar, de você esconder, de você ficar de overwatch, se o maluco passar, você atira, né? É a minha base, né? O Warhammer tava lá, o Necromunda tava lá, são dois jogos de miniatura que eu joguei bastante. Então pra mim Destemidos, ele chama atenção, ele ganha essa menção honrosa, porque ele consegue trazer numa caixinha, com marcadores e com tais de terreno, o que na vida real, o que no normal, no mercado, você precisaria se dedicar a ter um arma, um exército pintado, isso tudo. Então parabéns por conseguir condensar isso. e fica meu destaque aí, se você quer um dois player pra simular estratégia e tática num jogo só, o Destemidos é uma boa pedida. O próximo da lista é Duna Imperium. Pra mim até agora, ele é o melhor jogo de Duna que tem. Ponto. Fato. Beleza? É um deck build gostoso, despretensioso, que flui rápido ali. Eu vi uma galera falando que levou horas jogando. Enfim, cada grupo tem o seu tempo, né? Mas pra mim o jogo é dinâmico ali, vai levar uma hora e vinte no máximo, uma hora e meia. Ele flui, vai tocando, vai usando as cartinhas, vai aprendendo a como funciona. Nem sempre é aquela técnica, né? Do deck build que nem sempre é bom ficar comprando carta pra ficar comprando mais carta. Onde que você para, onde você pega a carta com poder, onde você se prepara melhor pra desenvolver o jogo. Sou fã de Duna, o jogo é bom, tem que ter na coleção se tu curte a franquia. O próximo da lista é o cangaço. Por que que o cangaço tá aqui? Porque é jogo nacional, é jogo bom, é jogo bonito, é um jogo que eu já conheço há mó tempão, que tá pra ver que o mercado faz tempo e não vem. E veio. Então fica o meu destaque nessa menção honrosa pro cangaço, esse jogo que chegou aí no mercado nacional, né? É de um designer brasileiro e merece a sua atenção, jogador. Às vezes você não quer comprar jogo de designer brasileiro por preconceito, cai dentro do cangaço, baita jogo, bonito, conta um pouco da nossa história e o resultado final ali das artezinhas montadas é sensacional pra tu tirar uma foto bacana e botar no Instagram. Só vai. A próxima menção honrosa é o Rumicube. Sim, é um jogo antigo, tá há milhões de anos aí. Fabrício sempre entrou nas lojas de brinquedo de criança, viu o Rumicube lá e ó, cagou e andou, aí em 2022 meu brother Rafael virou pra mim e falou ó, acorda, para de ser moleque, senta aí e vou te mostrar qual é. Eu nunca olhei com bons olhos pro Rumicube, ele sempre esteve ali perto, em toda loja de brinquedo que você entra, tá lá ele, 150 reais, 180 reais, merrequinha, e todo mundo ignora ele. e é um baita de um jogo, maneiro, bacana, gostoso de se jogar. Eu joguei quatro partidas direto dele, um atrás da outra e fui. Quis nem saber, ficou entre os mais jogados de 2022. Então, eu falo dele aqui, pra que você, que tá assistindo, não dê o mole que eu dei, de ficar olhando pro Rumicube, sacou? e não colocar ele na coleção, não comprar no jogar, ou até mesmo você vai num evento, tem o Rumicube lá, e tu não pôs ele pra jogar de palhaçada, de bobeirinha, cara. Então, fica a minha dica aí, se você tá sem dinheiro, a grana tá apertada, Rumicube é baratinho, 150, 180 reais, tá comprando um aí, e é um baita jogo legal pra você ter na coleção. Pra terminar essa lista, não podia ser nenhum outro jogo, senão o Marrakech. Bem, por que o Marrakech? É um jogo que eu já quero comprar há muitos anos, tá na minha lista de desejos, dos sites gringos, há muito tempo, pra assim que eles chegassem, eles me avisassem pra eu poder comprar. Out of print, todo mundo falando bem dele, quando eu fiz meu top 10 abstrato, o Geralt falou, como que você tá fazendo uma lista de abstrato, e não tem o Marrakech? Tu tá maluco, Fabrício? Aí ele foi anunciado no BGA, e foi anunciado pela Conclave, quando ele foi fazer o reprint mundial. Então eu fico muito feliz pela Conclave trazer esse jogo bacana pra cá, ter me dado a oportunidade de enviar o jogo pra eu jogar, e pra eu poder criar conteúdo. Gosto absurdamente. Marrakech é um puta abstrato, é um jogo antigo, tem muita gente nova que me vê, ah, o jogo é de 2005, ah, o jogo é de 1998, não vou jogar não, porque eu sou jovem. Tu vai quebrar a cara, tu vai perder uma ótima oportunidade, conhecer um baita jogo, Marrakech é sensacional, pô, essa versão nova vem ali com os tapetinhos bonitinhos, só sucesso, sucesso, então fica aí, né, com um menção honrosa pra 2022, pra você correr atrás aí, se você conseguir, tiver a graninha, pega a Marrakech, um dos melhores abstratos que eu já judei. Bem, rapaziada, o dia vai ficando por aqui, não se esquece, é a última semana do Natal Solidário do Aftermath, o link tá na descrição pra você ir lá, fortalecer o Lar Maria de Lourdes e participar do sorteio de dois vouchers de 500 reais na mega da virada do Aftermath, beleza? Já já eu tô colocando o link pra você poder trocar os seus pontos de fidelidade do canal pelos títulos do sorteio, fica ligado aí. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.